O que eu gosto destas tags em que eu não tenho que ir buscar livros significa que não tenho que estar a desarrumar a estante e assim não me tenho que preocupar de estar a ficar sem luz. Enfim, antes que a luz acabe, tag o snob dos livros que foi atacada pelo José. E vamos a isto. 1. O snob das adaptações. Leste sempre os livros antes de veres a sua adaptação ao cinema ou televisão? Não. E já houve casos em que eu fiz exatamente o contrário. Em que até vi primeiro o filme e só depois é que fui ler o livro. Ou há casos em que eu descubro primeiro o filme, mesmo que não o veja, sei coisas sobre o filme e só depois é que eventualmente vou ler o livro ou ficar interessada no livro. Talvez o caso mais flagrante disso tenha sido o Senhor dos Anéis, em que eu vi o primeiro filme e só depois é que fui à procura dos livros. Mas não faço questão, necessariamente. Obviamente que há exceções, mas não faço questão de ler o livro antes de ver o filme ou a adaptação para cinema. 2. O snob dos formatos. Só podes escolher um único formato de leitura de livros para o resto da tua vida. Que formato escolheres? Livros físicos, ebooks ou audiobooks? Livros físicos, sem dúvida. Continua a ser a maneira que eu mais gosto de ler livros. Apesar de vocês me ouvirem falar muito que eu gosto de audiobooks. Porquê? Porque os audiobooks permitem-me estar a fazer coisas, outras coisas, e estar a ouvir histórias. E eu gosto de ouvir histórias. No entanto, livros são físicos. Portanto, não há... Pode ser snob? Sim, snob, sou snob. I don't care. 3. O snob das compatibilidades. Numeravas ou casavas com alguém que não gostasse de ler? Eu acho que uma coisa não tem a ver uma com a outra. Portanto, a pessoa pode gostar de alguém e a pessoa não gostar de ler. Acho que... Não é... São coisas independentes. 4. O snob dos géneros literários. Tens que escolher um género literário que nunca mais podes ler na tua vida. Qual seria? Para que? A minha resposta inicial foi livros de autoajuda, porque são livros que, em princípio, não me aquecem, não me arrefecem. No entanto, há alguns livros que são mais na área do... Na minha área, portanto, na área criativa, que podem ser considerados livros de autoajuda. E, portanto, eu depois fiquei na reticência de... Pois, não sei. Não sei. Também pensei... Ah, estou a dar uma ficção. Mas estou a dar uma ficção também não pode ser. Porque eu gosto de biografias, poucas e muito selecionadas. Mas lá está. Gosto de livros técnicos, que são não-ficção. Portanto, não sei. Esta aqui é complicada. E como eu gosto de ler tudo um pouco, acho que preferia não ter que escolher nada. Porque eu vou ter as minhas escolhas completamente livres. 5. O snob leal. Tens que escolher um género literário para leres o resto da tua vida. Que género escolherias? Ficção! Óbvio! Porquê? Porque na ficção eu posso inserir tudo. Ficção literária, ficção histórica, ficção científica, fantasia. Tudo. Tudo é ficção. Portanto, está tudo bem. Desta maneira, com esta pergunta e com a 4, estou a escolher a não-ficção. Hã? Hã? Não foi intencional, mas foi isso que eu fiz. 6. O snob em comunidade. Que género literário achas que é mais desprezado na comunidade literária? Na comunidade literária em geral ou na nossa comunidade aqui do Booktube? Porque se for aqui a nossa comunidade do Booktube, eu não acho que haja grande desprezo por certos géneros literários. Talvez o erótico seja aquele que autoajuda, seja aqueles que sejam mais desprezados. Do resto, não acho que haja grande desprezo porque há sempre... Há aquela pessoa que gosta mais de thrillers, há aquela pessoa que gosta mais de fantasia, há aquela pessoa que gosta mais de ficção literária, há aquela pessoa que gosta mais de clássicos. Portanto, há de tudo um pouco e não acho que a gente andou aqui a desprezar uns aos outros. No entanto, se formos falar de comunidade literária no geral, a verdade é que o género, literatura de género, fantasia, ficção científica e tudo aquilo que seja mais específico, normalmente costuma ser desprezada por aquelas pessoas que acham que a literatura, sou ele da literatura, com ele grande, portanto, em que a ficção literária é o rei da coisa. Mas, enfim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu acho que há espaço para tudo. Aliás, pegando um bocadinho aqui no tema do snob, eu sou é um bocadinho snob em relação àquelas pessoas que só leem um género, porque eu sou da opinião que quanto mais géneros e mais coisas diferentes uma pessoa lê, melhor. Mas pronto, cada um lê aquilo que quer e é isso que eu me tenho que lembrar constantemente, em vez de pensar, mas porquê que esta gente só lê isto? Deixem-me ter aqui dois momentos de pânico. Já passou. 7. O snob, menosprezado. Já te sentiste posto de parte por gostares de ler algum tipo de livros ou simplesmente por gostares de ler? Não. Não. Talvez por não me importar? I don't care. Basicamente é isso. Yeah. É isso. Mais uma vez, neste tag eu não vou tagar ninguém porque eu acho que já toda a gente respondeu, mas se fores uma daquelas pessoas que tem canal ou que tem Instagram, bookstagram, e que ainda não respondeu esta pergunta, considera-te tagado. E bom, ficamos por aqui e até ao próximo vídeo. E bom, ficamos por aqui e até ao próximo vídeo.